para quem nasce no nordeste para quem não é daqui ou para quem só tem parente no nordeste as plantas aqui elas precisam ter resistência o gado sobrevive aqui na época da seca agora não porque graças a deus nós estamos no inverno muito bom e eu venho aqui para mostrar a vocês para quem não conhece essa é a palma forrageira é o alimento que a gente serve ao gado na época das secas das grandes secas do nordeste o meu pai o meu avô os meus tios todos eles foram vaqueiros nessa região aqui para grandes fazendeiros e a luta do vaqueiro sempre foi cuidar do gado sempre foi fazer defesa do fazendeiro em tempos de outra era quando o nordeste era mais violento e hoje graças a Deus a vaquejada se tornou um esporte o vaqueiro ainda tem a luta sertaneja a luta de área sertaneja de trabalhar com gado mas graças a deus esses últimos anos a gente tem presenciado as quadras invernosas muito boas muito boas e essa daqui é a palma forrageira o que salvou muito sertanejo teve épocas de seca que até o próprio vaqueiro o próprio sertanejo se alimentava é da palma forrageira da palma como a gente conhece nós estamos aqui no pé da serra do quincuncá e uma curiosidade que a gente tem para mostrar aqui é o umbu isso aqui é um pé de umbu que não é muito natural na região do cariri aqui no baixo cariri não é muito natural o umbuzeiro um buzeiro é mais por sertão grande o sertão que a gente chama sertão pernambucana nós estamos aqui no cariri cearense mas o meu pai zé de panema é a gente tem uma uma irmã que mora em oricuri e por lá papai trouxe esse pé de umbu é o tão umbu tão falado do pernambuco tem aqui também nesse pé de serra e se adaptou graças a deus aqui nessa parte baixa é um orgulho para a gente ter também esse pé de umbu aqui no cariri cearense e é outra planta resistente outra planta que as raízes ajudaram a salvar matar sede de muito de muito sertanejo de muito vaqueiro é nesse sertãozão principalmente no sertão de pernambuco nós aqui é não tínhamos muito esse costume de usar as raízes do umbu do umbu o nosso umbu aqui mais tradicional é o pé de cajarana a cajar a cajarana é diferente que é diferente do do umbu que é diferente do umbuzeiro mas a gente tá aqui registrando para vocês é trazendo as curiosidades de todas essas plantas que a gente tem na nossa região para quem não conhece ainda esse pé frondoso aqui é um pé de engar o engar já é um pouco mais tradicional aqui na nossa região e a gente também em outra oportunidade vai fazer vai falar